O teu amor está em mim, da vida a minha canção No pranto e na dor Ao meu lado estás Tu queres mostrar-me que Simples gestos são Grandes te trazem amor Ao coração O teu amor está em mim, da vida a minha canção Tu és o vento que me eleva cada vez mais O teu amor está em mim, farei o mundo ver É maravilhoso viver É maravilhoso viver Quando a noite cai Me dá a tua mão Tu queres mostrar-me que Simples gestos são Grandes te trazem amor Ao coração O teu amor está em mim, da vida a minha canção Tu és o vento que me eleva cada vez mais O teu amor está em mim, farei o mundo ver É maravilhoso viver O teu amor está em mim, da vida a minha canção Tu és o vento que me eleva cada vez mais Tu és o vento que me eleva cada vez mais O teu amor está em mim, farei o mundo ver É maravilhoso viver É maravilhoso viver É maravilhoso viver O teu amor está em mim, da vida a minha canção Tu és o vento que me eleva cada vez mais O teu amor está em mim, farei o mundo ver É maravilhoso viver É maravilhoso viver É maravilhoso viver